Mãe, palavra doce, palavra majestosa, palavra de amor. Mãe, a minha primeira palavra. Mãe, tu és a estrela mais linda, a mais bela flor do jardim, a mais linda das lindas, a mais formosa. Mãe, meu coração agradece por toda a minha vida. Felicidades pelo teu dia, minha mãe, minha amada, minha rainha. Felicidades pelo teu dia, minha irmã.